Hoje eu vou falar pra vocês de 10 fragrâncias sensacionais, qualidade gente, surreal. Então fica até o final desse vídeo pra você conhecer todas as marcas que eu irei falar hoje. Antes de mais nada, já arrasta essa tela aqui pra cima, se inscreve nesse canal. Se você apertar o sininho de notificações, o YouTube sempre vai te avisar quando eu subir os meus vídeos aqui. Todos os dias tem vídeo ao meio dia. Lá no Instagram a galerinha já estava sabendo do que ia rolar aqui hoje, no meu story. Então já me segue lá no Instagram também, vou colocar aqui embaixo. Então gente, eu vou falar hoje de fragrâncias nacionais e fragrâncias importadas. Quanto à qualidade surreal. As fragrâncias que eu vou falar hoje, tem algumas que grudam na pele e que não sai, gente, nem lavando. Vocês tem noção? Então meus amores, eu vou falar com detalhes qual a sensação de cada uma dessas fragrâncias. Vou mostrar as importadas. Essa daqui é uma fragrância mais adocicada, que você pode sim usar no dia a dia. É uma fragrância bem energizante. É o Alien, gente. Vocês conseguem, gente. Vocês conseguem adquirir todas as fragrâncias importadas que eu vou falar aqui hoje? Lá na loja Guel Niche. Vou deixar o site aqui embaixo na telinha e na descrição do vídeo. Então essa marca aqui é uma marca daquelas que gruda na pele e não sai, gente. Fixa Horrores. É uma fragrância energizante. Uma fragrância para você usar tanto aí em um dia super sofisticado, um casamento, quanto no seu dia a dia mesmo. E o Chloé, né, gente? O Chloé é muito sofisticado e eu vivo falando dele aqui no meu canal. É uma fragrância floral, uma fragrância delicada, mas ao mesmo tempo muito sofisticada. Dá para usar como perfume assinatura no dia a dia e dá para usar para ir até em um casamento, porque ele é muito fino e muito sofisticado. E saiu resenha da fragrância da Burberry no meu canal essa semana. Esse é o My Burberry, gente. Que fragrância maravilhosa. Esse perfume aqui é sensacional. Olha só a tampa dele. Parece um mármore, vocês estão vendo? Eu acho que deve lembrar os botões dos casacos da Burberry, né? Para quem não conhece, a Burberry é uma grife. Um grife que também faz suas fragrâncias. A grife é maravilhosa. Vou dar uma pesquisadinha aí, quem não conhece. Esse perfume aqui, ele é uma explosão de flores. Também uma explosão de notas cítricas nas suas notas de topo. É uma fragrância aí que dá para você usar super em ocasiões super sofisticadas e no dia a dia também. Para usar como perfume assinatura, também super recomendo. Vai rolar com certeza a resenha do Boucherron. Eu fiquei completamente apaixonada por esse perfume. Olha só a tampa, gente. Que sofisticação. Esse perfume aqui, ele é um adocicado bem chique. Eu vou fazer a resenha e contar mais detalhes sobre essa fragrância para vocês. Essa fragrância também dá para você usar como perfume assinatura, no dia a dia. E dá para usar sim em uma ocasião super sofisticada. É um perfume muito fino. E o Bizans da Rochasse. É uma fragrância importada também e muito sofisticada. Dá para você usar como perfume assinatura também e também em ocasiões mais sofisticadas. Eu gosto de perfumes assim, que seja chique e ao mesmo tempo que dê para usar no dia a dia também. Perfumes bem coringas, né? Facilita o nosso dia a dia. Pode usar em qualquer ocasião. E o Pinkish da In The Box, gente. Esse perfume é maravilhoso. Ele é o contratipo do Chuan Chuan Vip. É um perfume sensacional aí para você usar em ocasiões sofisticadas. Tem rosa na sua composição. Então é uma fragrância bem fina. Super indico tanto para você usar para sair quanto no dia a dia. Agora, gente, eu vou mostrar todos os perfumes nacionais, tá? Então esse é o segundo perfume nacional. É o Fusion. Esse perfume aqui, gente. Ele foi eleito um dos melhores perfumes em 2019. Ele ganhou um prêmio. Gente, é sensacional. Essa fragrância também tem rosa branca que eu amo. E é uma fragrância floral. É um floral bem chique e bem diferente do comum. Então, se você quer ser uma mulher mais explosiva, com certeza você vai amar esse perfume aqui da marca In The Box. E o Civi tem incrível. Tem também flores brancas. É um perfume floral chique que dá para usar em diversas ocasiões. É um perfume muito coringa, tá? Da In The Box. Ele é o contratipo Dulce da Giorgio Armani. É um perfume sensacional. Que você pode sim usar aí no seu dia a dia e usar em ocasiões mais chiques. E o Angelique da In The Box. Gente, esse perfume é sensacional. É um contratipo do T. Rimmel Glare. É uma fragrância aí que fixa horrores na pele. Mas, para quem não gosta de perfumes alocicados, não vai gostar dessa fragrância, tá? Então, você vai gostar se você gosta de perfumes mais alocicados e mais intensos. O Angelique eu indico mais para você usar em ocasiões bem sofisticadas. Ou em ocasiões noturnas, como balada ou vários românticos. Aquele jantar mais à noite, né? Uma coisa mais misteriosa, vamos dizer assim. Uma ocasião mais misteriosa. Então, super indico vocês conhecerem também. Esse daqui é o lançamento da In The Box. Eu não podia deixar de falar do Black Flower. Vou fazer resenha tanto do Black Flower quanto do Angelique, que eu não fiz ainda aqui no meu canal. Esses dois perfumes são sensacionais, gente. Eu, tipo, estou apaixonada. Esse aqui é um contratipo da Tom Ford, tá? É um perfume muito diferente. Eu preciso urgente fazer resenha aqui pra vocês, pra falar um pouquinho dele. Ele é um perfume feminino, só que ele também tem madeiras na sua composição. Então, é um perfume bem quente, que dá pra você usar em ocasiões bem mais sofisticadas. Porque ele é intenso, tá? Não pode ser usado aí no dia a dia, em um dia muito quente. É um perfume quente. Então, é mais pra usar tanto no inverno quanto em ocasiões mais noturnas, como balada. E várias indico, gente, vocês conhecerem esses perfumes. São sensacionais. Para quem não conhece essa loja, a In The Box, é uma loja aqui do Brasil, tá? É nacional, não é importada. Vou colocar o site aqui embaixo pra vocês conhecerem. Os perfumes são todos da minha coleção, que eu acho, assim, mais elegante e sofisticado. Muito obrigada por ter ficado até o fim desse vídeo. Se você não apertou o sininho de notificações, aperte para o meu YouTube sensualizar. Assim que eu subir os meus vídeos aqui. Gente, tem vídeo aqui no canal todo dia, ao meio-dia. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo e aqui na telinha do vídeo também, para vocês me seguirem lá, se vocês vão ficar sabendo de tudo com antecedência. E um beijo, meus amores, e até a próxima. E um beijo, meus amores, e até a próxima. E um beijo, meus amores, e até a próxima. E um beijo, meus amores, e até a próxima.